Música Música Me apresenta, alto bom sombra que todos possam me ouvir Cara, saca esse problema direto do gogo da R Para o U, para o U, para o O, para o R, para o G, para o L Eu sou Jorge, representando a cultura hip hop Não tem Gugu nem Faustão, eu sou a primeira de hip hop Revolução, eu vou fazer de maneira diferente De não morro do coração, compadre Tentando usar mais a mente Botar uma barreira na minha frente, mas sou persistente Posso cair, mas me levanto e sigo em frente Segura a boca, dou um, dois e mantenha calma Se eu não sei lá, filha da puta, rouba a minha alma Ele tá pesando e sai pesando Quem paga o povo por volta de cultura vai voltar nele de novo De pantaria que eu sou, eu tô da linha de frente E hoje é a demonstração de beber o Gilberto Chapa quente, é isso aí Bananeira não sei, bananeira será Bananeira não sei, bananeira será Bananeira não sei, bananeira será É bananera, sei não, e será com você? Bananeira não sei, bananeira sei lá Bananeira sei não é bananeira, mananeira sei não Bananeira não sei, bananeira sei lá Bananeira sei não e sei lá como eu sei Será no fundo do quintal Quinta no seu olhar Olhar no coração mornar Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, bananeira, sei não, maneira de ver Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, bananeira, sei não, sei lá com você Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, é bananeira, sei não, sei lá com você Bananeira, não sei, bananeira, sei lá, é bananeira, sei não, sei lá com você Tira no verão estando Será O fundo do lugar Em tal do seu olhar Olhar do coração Olha! Ela não sei o que maneira será O que maneira será Será que você é doce Será que eu vou nouderecer Será que eu vou nouderecer O que você é doce Tira no verão estando Tira no verão estando